O que é isso, pessoal? Olá! Ele voltou! Eu voltei! Estou aqui com meu irmão! Eu acabei de voltar de uma viagem em Portugal e eu conheci um pouquinho da cultura, inclusive a música de lá, um pouquinho. Um pedacinho da música de lá. Um pouquinho. Mas foi engraçado porque eu conheci um brasileiro quando eu estava viajando lá e eu perguntei para ele se a influência da cultura brasileira é muito forte em Portugal. E ele falou que sim. Ligou o rádio e estava tocando música do Brasil. 50% das músicas eram do Brasil. 50% eram músicas em inglês ou músicas de Portugal mesmo. Mas ele falou que tem boas músicas de hippy-hop, rap. Hippy-hop. Eu não sei se eles falam hippy-hop em Portugal ou não. Porque isso é um objeto bem brasileiro. Sim, hippy-hop. Mas em Portugal também? Brasil e Portugal são irmãos com as mesmas coisas, mas algumas coisas não. Não, então não... Mas em Portugal eu não conseguiria entender. Não? Não. Foi muito difícil para mim. Eles falam muito rápido. Tem um sotaque parecido no Brasil? Não, o sotaque é muito diferente. Muito, porque no Brasil tem diferentes sotaques por região. Então, nenhum é parecido. Nenhum é parecido. As pessoas me falaram que o sotaque do Nordeste e do Brasil é parecido com sotaque. Ok. Mas enfim, tocou essa música no rádio e eu gostei muito. Então, eu perguntei para o cara que estava explicando sobre a cultura, se isso era do Brasil ou de Portugal. E ele falou que era de Portugal, então eu fiquei tipo três horas no trem que pegamos escutando música de Portugal. Então, hoje temos algumas músicas para você conhecer. Imagino para eles, eles não conhecem essas músicas também porque a cultura de Portugal não é forte no Brasil. Eu acho que você vai gostar dessa primeira música. Essa música se chama Sushi. Sushi! Da artista Nenny. Nenny. Então, aqui está a primeira música. Então, a cena é realmente mais europeia do que brasileira, certo? Sim. Eu estou muito confundindo. Eu não esperava que Sushi fosse uma pequena menina. Não, não, não. Sushi é o nome da música. Ok. Nenny é artista. Ok. Nenny é artista. Ok. 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 Muitas coisas, então eu vi muito europeu, mas eu ouvi russiano Sim, o sotaque, brasileiros pensam que o sotaque deles soa como o russo Ah, ok Um pouquinho Tem um pouquinho de sotaque russo Quando eu penso em um rapero ou hip hop Eu não penso em uma menina Mas isso me surpreendeu Eu amei seu estilo Porque tem o chino Chinês, ou japonês, ou asiático Tem muitas diferentes culturas e coisas assim E também eu não entendi nada Tudo bem, você entendeu gringo, né? Sim, gringo sim Vamos ver as letras agora, mas tem algo com as músicas de Portugal que eu percebi Que eles usam muito inglês nas músicas Então vamos ver aqui quando tocamos as letras, tá? É uma fusão de muitas línguas Sim, é isso A refrão, eu acho que é isso Da música Eu sei que a tua raiva nos ama Você entendeu? Sim A tua raiva nos ama N-word N-word Marcas legais Marcas legais Ou chique Marcas chique Marcas chique E aí Então é quando o forever Wakanda vem? Forever Wakanda Uh-huh Ele quer vir contra mim 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 Rianna man down Rãm pum 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 Eu acho que essa é a minha parte favorita de a música, quando ela... Sim, você... Eu sei! Mas você vê como ela está incorporando o inglês? Então aqui... Eu não estou jogando o jogo, então eu não estou jogando o jogo. Eu mudei o jogo. Que é em inglês, né? Aqui, ninguém está à culpa se o garoto cantar. Uma das coisas que eu mais gostei da música e da artista é que ela usa inglês como se fosse natural para misturar inglês e português nas letras. Então eu achei genial a música. Sim, eu gosto muito. É muito interessante, é muito progressivo usar as palavras assim, mas uma pessoa que não fala inglês pode entender essa parte. Um pouquinho, sim. Ou se você entende inglês e português fica melhor ainda, né? Sim, foi legal. Eu gostei muito. Eu também. Eu vou em meu carro. Vai tocar? Vou tocar. Legal. Vou dançar um pouco também. Rampapapam. Rampapapam. Forever Wakanda. Antes de continuar o vídeo, eu queria falar rapidinho com vocês sobre o aplicativo Cambly. É um serviço que vai te conectar com nativos de inglês para vocês que estão tentando melhorar seu inglês ou começar a aprender a língua. Como eu falei no começo desse vídeo, foi muito difícil para mim me comunicar com as pessoas de Portugal porque eu não tinha muito contato com o sotaque de lá. E o que eu achei genial sobre esse aplicativo é que ele vai te ajudar a achar um nativo com o sotaque que você está querendo aprender. Então, se você está indo para fazer um intercâmbio em Londres, você pode conectar com um nativo de lá. E para mim, eu tenho certeza que depois de uma ou duas semanas falando, conversando com uma pessoa de Portugal, eu conseguiria me comunicar muito melhor. E sempre é muito divertido conhecer os tutors, os professores lá no aplicativo. Todos os professores que eu já conversei no aplicativo são muito legais. Então, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para vocês que ainda não conheceram o aplicativo. E vocês vão ganhar 15 minutos para fazer uma aula no aplicativo. Tá bom, essa próxima banda tem o nome mais sem noção. Deve ter uma razão porque eles escolheram esse nome, mas é Wet Bed Game. Wet Bed Game. Mas eu acho que a gente não conhece a frase Wet Bed, como aqui eu... Ah, aqui Wet Bed Game seria pessoas que fazem xixi enquanto dormindo na cama. Sim, exatamente. Wet Bed Game? Mas deve ter uma razão. Sim, eu acho. Mas aqui é Bairro o nome dessa música. Bairro? Bairro. Eu não gosto de fama, não quis a parceira, não quero esse brilho. Eu não quis essas fotos, não quis os abraços, só queria curtir. Tenho a selva no céu desse bicho. Cara, desculpa gente, a primeira vez que eu assisti esse clipe, eu tava tipo, ah, nossa, um batido legal, tipo, ele tá cantando bem suave e tudo, e tem esse. Um elefante? Falso? Tipo, não cabe porque tem, porque você colocaria, o clipe já é legal, não precisa disso, não? Mas enfim, eu acho que é um momento, o que podemos adicionar, elefante? Por quê? Mas enfim, vamos continuar. Com licença isso, teve um abraço, eu vou te en вес. Um boleto de arma é doente Agora vai. Muitos com braços. Som desta vez que eu sofa, eles fazem cara porra, mas não tenho nada contra quem não esconda semwer ska, quando eu tô drogado a vida amando comłychere Dawn 바�jous. Eu gostei, gostou? Eu gostei muito. Eu não entendo o que vocês fazem, mas eu não entendo o que vocês fazem, mas eu não entendo o que vocês fazem, como DJ Cal. Eu acho engraçado essa frase. A próxima não é muito de hip hop ou rap, mas uma mistura de pop. A maioria da música é em inglês, mas é uma artista de Portugal. Essa artista me lembra muito de Chris Brown. Agora ele conhece o que eu te conheço. Meu coração está com Chris Brown. A música dele, não as outras coisas. E essa primeira parte, você fala, tipo, você entende português muito bem. Tenta adivinhar o que eles estão conversando, ou tipo, algumas palavras ou o que eles estão falando no começo. Porque eles falam bem no estilo de Portugal, sotaque português de Portugal. nessa primeira parte. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Não pode ser assim, boi. Então, o que vocês passam? O que é que aconteceu? O que é que vocês passam? O que é que eles passam? O que é que eles passam? Nada, né? Nenhum coisa. Eu, quando eu tentei falar com as pessoas lá, cara, elas falam muito rápido e elas fecham a boca, então é difícil entender. É, eles falam rápido demais. Eu já tenho um sonho, né, de Christopher Mc. Shoddy! Parece também. Isso é mais pop, mas eu também achei legal esse estilo que... Mais suave, mais a canção que você canta. Música, música. A música que você canta para sua namorada. Um love song, com certeza. É muito diferente. Minha mente não sabe o que pensar. Estou por todo lado. É, mas isso é legal conhecer música, novas músicas, novos estilos de música. Porque eu amo música do Brasil, mas eles não têm esse costume de misturar muito o inglês com... Tem artistas que cantam músicas em inglês, mas é raro achar uma música que usa inglês muito como essas músicas. Tipo, tem muito inglês aqui nas músicas. Mas, não, eu aprendi português, eu falo inglês e espanhol também, e eu gosto de combinar muito tudo. Então, para ver isso em música, é muito legal. É, às vezes quando você está querendo falar algo em inglês, tem uma expressão em português ou espanhol que serve melhor do que qualquer coisa em inglês, então você usa. Então, eles estão fazendo isso nas músicas. Tem algumas músicas aqui misturando espanhol e inglês. Isso é mais comum, né? Mas, como eu falei, eu nunca escutei uma música misturando tanto o inglês com o português. Sim, eu também. Você tem uma que você mais gostou? Nanny em geral. Nanny em geral. Eu gostei muito dela. Qual foi a Fresh Like Sushi? Somos Fresh Tipo Sushi. Somos Fresh Tipo Sushi. Sim, eu gostei. Sim, eu acho que isso foi minha favorita. Legal, legal. E espero que eles também gostaram de conhecer essas músicas, porque como eu falei, a cultura de Portugal não é forte no Brasil. Tipo, você não veja as coisas. Por exemplo, você conhece algumas pessoas de Portugal? Tipo, alguns famosos? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Pepe. São mais duas pessoas. Os bolistas e o Jeff. Os jogadores, né? Só isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e conhecer essas pessoas. De novo, se vocês têm interesse em assistir ao podcast que a gente gravou sobre o tempo que o Sherrod passou no Brasil, eu vou deixar aqui no final do vídeo. Isso, gente. Sherrod, muito obrigado. Muito obrigado a você. Somos fresh chippo sushi. Somos fresh chippo sushi. E sempre estamos flying. Sim. Para no sky. No sky. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.